Agora, olha que interessante, a gente falou de pineal, só fazendo um adendo. Vocês sabem por que a pineal é conhecida como o terceiro olho? Você sabe de onde vem essa etimologia da palavra? Eu sei que o desenho biológico da pineal também é o olho de Horus dos egípcios. Aquele olho que é assim, assim e tudo vê. Agora, olha essa explicação neurocientífica da coisa. Por que a pineal já é chamada por povos antigos de olho que tudo vê, o terceiro olho, a sede da alma, como dizia Descartes? Ou seja, na neurociência a gente vai dizer o seguinte, na formação do diencéfalo surgem três olhos. Dois saltam para as órbitas, que são esses que você vê. E um fica retraído e assume papel de glândula. Mas o seu projeto era ser um olho. Olha que interessante. Ah, muito interessante. Por isso que chama-se terceiro olho. Não deixa de ser um terceiro olho. Então, só para eu entender o que você está falando. Você está querendo dizer que durante a formação do feto, de nós, humanos, nós, cientistas, vocês, cientistas, no caso, estudaram ali essa formação e perceberam, então, que formam-se três olhos. Sim. É, a gente está chamando de olho, vão chamar de glândula, mas surgem esses três olhos, só que porém tem duas cavidades. Duas órbitas. Duas órbitas, que saltam e assumem papel de visão. Olha que interessante. Você está vendo, mas você... A imagem não é formada no olho. Ela passa pela retina e vai formar lá no lobo ocipital. E essa que fica retraída, que a gente vai chamar de terceiro olho, ela assume um papel de glândula muito importante também. O Dr. Sérgio estuda muito essa glândula. Mas ela também, ela não é só uma glândula, uma simples glândula. Ela tem um olho. Quando uma pessoa tem uma clara evidência, um olhar espiritual, ela não vê necessariamente com esse olho. Ela não ouve uma voz com esse ouvido. É dentro da cabeça. Faça uma pergunta para os sensitivos aí. Muitos vão ter revelações que como uma voz, uma visão que vem de dentro da cabeça. E a pineal como um roteador que está ali dentro, captando esse campo. Então, olha só, quantas coisas que os povos antigos, no antigo Egito, na antiga Grécia, já sabiam que tem uma coisa diferente nessa glândula. Ela precisa ser mais estudada. Hoje já se sabe dos cristais de apatita, da pineal. Eles vibram em maior intensidade no estado de meditação, no estado de alta hipnose, no estado de transe, no estado de ondas teta. Tem pessoas que têm essa função mais desenvolvida. Então, eu imagino, Alí, que quando você teve essa experiência aí transcendental, a sua pineal certamente estava em alta ativação. E você conseguiu corticalizar parte dessa experiência. E dar um significado a ela. Faz sentido para você? Faz. Corticalizar, no caso que você está falando, é codificar. Isso, trazer para a sede do pensamento, do significado. O que é o córtex pré-frontal? Ele é responsável pelo processamento, pela... Ele é um sistema operacional, não como a mente inconsciente, mas ele é uma mente consciente. Planejamento, motricidade, pensamento, os significados. Então, quando a gente corticaliza, quer dizer que você trouxe para o entendimento parte dessa experiência. O que é uma grande dificuldade para... Tem pessoas que têm vivências com ayahuasca, que você pergunta, como é que foi a experiência? Nossa, inexplicável. Eu não conseguiria explicar com as minhas palavras. Ela não consegue corticalizar a experiência de tão profunda que foi. Ficam sedimentos apenas, porque as palavras não conseguiriam dar vida, dar luz, dar significado, dar um significado maior de tão transcendental que ela foi. Muito bom. O pessoal aqui do chat entrou em êxtase com a explicação do terceiro olho. É, o olho que tudo vê. É, literalmente. Ele vê o magnetismo. Então, às vezes você pode estar até com o olho fechado e sentir algumas coisas que o doutor Sérgio explica bem isso. E vai ter outra relação aí. Posso aprofundar um pouco mais? Claro. Existe um outro estudo do Instituto do Coração, de Matemática do Coração, que se chama o Heart and Brain Coherence, que é a coerência cérebro-coração. Aí já é um outro estudo, né? Que vai mostrar que quando estamos em coerência cérebro-coração, e a pineal se envolve muito nisso, existem muitas conexões entre os órgãos, há uma série de benefícios para o corpo humano em nível celular, porque o coração não é só um órgão que bombeia sangue, não é mesmo? Ele gera impulsos sanguíneos, mas também eletromagnéticos, né? A energia eletromagnética do coração é muito maior que a do cérebro. Por isso que quando a gente visualiza alguma coisa, tem que sentir. Se você não sentir, foi só uma imagem projetada na mente. Isso quando você visualiza e você sente com o coração, isso gera impulsos magnéticos muito fortes. Da mesma maneira, quando não estamos em coerência cérebro-coração, há uma arritmia aí, há um descompasso, há uma série de prejuízos, né? De questões deletérias à saúde. Então, por exemplo, Joe Dispenza, o Greg Braden, eles falam muito dessas meditações em que você coloca uma coerência entre o cérebro-coração, estando em uníssono. O que é uníssono? Quando duas notas tocam em uníssono, na mesma vibração, na mesma sintonia. A mente quer uma coisa, o coração quer outra. E o estado que eles falam para você acessar isso, é o que eles chamam de ponto zero. A gente pode fazer isso com auto-hipnose também. Porque a auto-hipnose, o que ela vai promover? Ela vai diminuir a neurovascularização do córtex pré-frontal, que muito pensa, e vai trazer essa irrigação sanguínea para o lobo límbico, o lobo emocional. E vai conectar com o coração. Coração, pineal, lobo límbico, trabalhando. Quando eu vou para esse ponto zero, o ponto zero, gente, é o estado de não saber. É o estado onde eu deixo o meu ego de fora um pouco, meu interesse próprio de lado. Eu apenas sou. Eu apenas existo. Grandes meditadores, yogas, buscam esse estado. Quando eu chego nesse estado de ponto zero, que é no meio de lugar nenhum, e eu tenho uma intenção de coração pura no meu coração, em comunhão com o que eu quero com a minha mente, isso gera um impulso eletromagnético muito poderoso. E gera saúde para o corpo físico, para as células e para os órgãos. Olha como está tudo conectado, gente. O corpo humano, a mente humana, o coração, o intestino, que é um segundo cérebro, cérebro entérico. É muito importante a gente praticar meditação, auto-hipnose, técnicas de reprogramação mental, não só por autoconhecimento, mas por saúde mesmo. Saúde neuronal, saúde física, saúde celular. Você pode estar nos ouvindo aqui e falar, não acredito em nada de espiritual. Tudo bem, continue praticando, continue meditando. Você vai ter benefícios da mesma forma. Porque é neurológico, é biológico também. Tem como separar as coisas mais. Então, vamos lá.